Oi, gente! Como vocês sabem, a Escola de Dança Petit Dance atua na formação profissional de bailarinos. A escola foi fundada em 1988, então durante esses 30 anos, muitos alunos já passaram por aqui e atualmente estão trabalhando como bailarinos profissionais em grandes companhias de dança do Brasil e no exterior. Hoje pela manhã eu conversei com a nossa diretora da escola, Nelma Darze, e com o nosso coordenador pedagógico, Guilherme Darze. Sim, somos uma família, né? Vocês perceberam aí pelo sobrenome. E eu perguntei pra eles se eles viam alguma característica em comum dentre os bailarinos que conseguiram obter o sucesso que eles queriam. E eles me deram seis características em comum entre essas pessoas. E hoje eu vim aqui dividir essas características com vocês. Primeiro, perseverança. São pessoas que não deixam se abater por um resultado ruim, por exemplo, em algum festival, ou porque não estão fazendo solo na coreografia, ou porque não tem o destaque que queriam. São pessoas que correm atrás, não desistem facilmente, que continuam trabalhando até conseguir. E conseguem. Segundo, não são preguiçosos. Essa história de, ah, eu vou faltar aula hoje porque eu tô com cólica. Ah, eu vou faltar porque eu tô cansado. É... não existe isso pra eles. Eles realmente só faltam aula quando estão doentes, quando estão impossibilitados de ir. Sabem que cada aula realmente faz diferença no final das contas. Nos ensaios, se tiver que repetir 20 vezes a coreografia, vão repetir 20 vezes. Não vão ficar, ah, mas de novo, ah, mas eu tô cansado. Não. Tem que fazer, vai fazer, e tem disposição, e é isso. São pessoas que têm autocontrole emocional. E aí, nessa hora, tem gente que vai falar, ah, mas eu não tenho autocontrole emocional. Mas nem todos nascem com autocontrole emocional. Tem algumas pessoas que realmente já trazem isso na personalidade, né? Desde pequenos, não ficam nervosos, entram no palco e tá tudo bem. Mas tem gente que não. Tem gente que alcançou o sucesso, mas que no início tinha caganeira antes de entrar no palco. A gente tem casos, assim, de alunos que hoje estão em companhias. Ele vai saber quem é, que ele vai assistir esse vídeo. E que antes de entrar no palco, sempre as pessoas procuravam e não conseguiam encontrar. E ele tava no banheiro, porque ele ficava muito nervoso. Ao invés de você ficar irritado porque tá nervoso, você pode pensar que, de repente, esse nervosismo tá sendo bom, porque você fica mais atento, você fica mais concentrado. E talvez a mais importante característica de um bailarino de sucesso é a disciplina. Chegar antes do horário, não é chegar no horário, é chegar antes do horário pra se maquiar, pra se arrumar, pra fazer tudo com calma. Arrumar suas coisas antes do dia da apresentação ou da aula, pra não esquecer sapatilha, meia calça. De não faltar aula, de não faltar ensaio, de não faltar apresentação. Ter concentração na aula, sem ficar conversando. Nas férias, não é só diversão. A carreira de um bailarino é uma carreira super difícil e que precisa, realmente, de muita disciplina. Então, bailarino praticamente não tem férias. Principalmente os ex-alunos, eles vêm fazer aula aqui no Brasil. Eles vêm encontrar uma família, passeiam e tal, mas tem o horário de aula deles. Porque isso é disciplina. Não pode dar mole, não pode achar que, ah, em uma semana não vai fazer diferença. Vai fazer diferença sim. Cuidados com a alimentação. O bailarino precisa se alimentar bem pra ter força, pra ter disposição, pra ter concentração, pra ter mobilidade, agilidade. Não é só uma questão de ser gordo ou ser magro. Uma dica legal em relação a isso é tentar entender o que cada tipo de alimento causa no seu corpo. A banana evita câimbra, o carboidrato lhe dá energia, mas qual tipo de carboidrato é melhor, qual que é pior? Gente, tem diversos livros de conhecimento relacionados à alimentação. Eu vou colocar alguns aqui na descrição que podem ajudar vocês. E por último, humildade. Gente, não adianta você ser um bailarino com uma técnica maravilhosa e ser uma pessoa arrogante. Ou achar que sabe tudo e não querer aprender mais nada. Isso não existe. A gente sempre vai ter que estar melhorando. Não é legal. Você pode até, de repente, conseguir chegar em algum lugar sendo assim. Mas não vai ser um bailarino carismático, que o público goste. Então, sejamos humildes. Conversem com as pessoas. Tentem ajudar as pessoas que sabem menos que você. Uma coisa que acontece muito, por exemplo, uma bailarina que na escola fazia solo. Era bam, bam, bam. E todo mundo achava o máximo. E quando chega numa companhia, ela vai entrar como corpo de baile. Porque na companhia tem pessoas melhores que ela. Então, assim, durante toda a carreira de uma bailarina, tem que ser humilde. Tem que saber que sempre vai ter alguém melhor. Que sempre vai ter o que aprender. Que sempre vai ter pessoas precisando da sua ajuda. E isso vai fazer de você um bailarino, além de bom, tecnicamente, uma pessoa muito melhor. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos conselhos. E em breve a gente vai ter mais vídeos aqui de tutoriais e ajudas pra vocês, tá? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto